Mas a Dora tá duvidando que de vez em quando eu raspo meu cabelo, né? Ah, ele vai ficar assim, ó. Já tô ficando careca mesmo. Ela duvida que eu tenha coragem. Tu duvida? Duvida. Vai logo, cara. E se eu fizer assim? Só que eu me engano, eu raspo. Raspo. Vai logo. O que é que eu ganho? Um beijo. Vocês acham que vale um beijo pra rancho pra cabeça? Assim à toa? Beijinho, beijo. Você que deu ideia. Caraca. Caraca. Me dá essa porcaria aqui. Deixa eu usar. Caraca, que porcaria. É afim. Nossa, tá feio, pai. Tô brincando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, cara. Você tá igual aqueles de rock'n'roll. A gente vai continuar raspando. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como ficou. Você tá ficando engraçado. Essa costa tá ficando linda, amor. Você quer a costa um pouquinho preta ou toda branca? Toda branca. Ótimo. E aí, o que que acharam? Ficou... Isadora, como é que ficou? Ó, uma... Bosta. Ai, ai. Tá bom. Isso cresce rápido, eu já não tenho muito cabelo mesmo. Nossa, foi isso aqui. Tá bom. Deixa o like aí. Isadora, manda um beijo pro pessoal. E digam aí se vocês acharam uma porcaria ou uma meia porcaria. Tchau. Tchau. Fui.